Meus amigos que assistem os vídeos do Chico Coéber, muito obrigado, mais um vídeo aqui para o canal Chico Coéber, estou com a Dona Graça, antes disso a gente já tinha conversado com a Dona Graça, a Dona Graça tem uns problemas de saúde, ela já se emocionou conversando com nós, aqui, que é uma visita que eu estou fazendo a ela, e ela faz dias que ela andava atrás de mim, né Dona Graça? Era. Andava atrás de mim, e aí é sempre a gente ocupado, né, mas você sabe que as coisas, é tudo na hora certa? É, tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora, hoje eu vim aqui, você não estava nem esperando hoje aqui? Estava não, mas só que eu tenho, eu sempre tenho aquela fé em Deus que quando amanhece o dia, eu me apego com Deus, eu digo, hoje é um novo dia, de muita paz, faz tudo na minha casa, felicidade, eu sou mulher satisfeita da minha vida, com toda doença que eu tenho, mas tenho força de eu lutar, e coragem. Você estava falando antes de nós gravar, que você pegou um problema, mas não foi Covid não, né? Não, o primeiro problema que eu peguei foi minha barriga crescendo, eu pensei que eu estava gestante, aí eu fui bater o tração, era um cisto, Fui desenganada, andei para o Parnaíba, para a Terezinha, mas foi operada, tiraram o cisto, foi um corte muito grande, minha barriga, que eu não posso arribar a peso, nem trabalhar sem pesar, mas aí, passado uns 4, 5 meses, mais vai eu adoecer de problema de diabetes, tive doente, moro e cido, não comia, ruim mesmo, como se diz, eu fiquei internada, aí o médico descobriu que era diabetes, diabetes, que deus é diabetes? Em alto grau, estava em 300 e pouco, aí eu fiquei em tratamento, meu marido cuidando de mim, sem poder trabalhar, e nós passamos uma crise, não se diz. Porque o seu marido trabalha de roça, né? É, de roça, e nem todo dia ele tem a diária para trabalhar, né? Porque aqui na nossa região, as pessoas costumam trabalhar muito até, só até meio dia, né? É, só até meio dia, e esse ano mesmo, a roça que ele fez só foi de mim. Só de mil. Porque não deu dele farrer de arroz, dividiu o rio, é doente, precisava cuidar de mim, né? E aí, é desse jeito. E eu não estou bem ainda não, porque eu estou tomando um remédio de diabetes, eu tomo um comprimido de 800 miligramas. Miligramas? É. É um depois do café, outro depois da janta. E tomo três comprimidos para pressão alta, dois de manhã e um à noite. E para corresterol também, só tomo um à noite, porque eu tomo corresterol. E aí, esse problema que eu estou sem poder trabalhar, ajudar meu marido, ele trabalha um dia, outro não, mas a gente já é repassando. Porque você trabalha de roça, né? É, mas o que eu gosto mesmo é da roça. Você trabalha de roça com ele? É, de roça com ele, ajudar ele em tudo. Hoje você, tipo assim, hoje você lamenta de não poder fazer isso, mas... É, eu lamento, porque eu não posso ajudar ele. Tem dia aí que ele fica imaginando um trecho, eu digo, o que é que tu tem? E eu fico imaginando nas coisas, tanta culpa a gente resolviu. Eu digo, eu digo, o homem, tem fé em Deus. Que... Tudo vai dar certo. Aí ele disse, é mesmo, mulher. E aí... Mas eu tenho um sonho. Um sonho de eu... De eu construir minha casa. Pelo menos cobrir de terra. Você queria, pelo menos, cobrir sua casa de telha, né? Que é um sonho que você tem, né? De cobrir de telha a casa. Porque a palha, ela é muito boa. É. Fria. Mas tem que trocar todos os anos. É, tem que trocar todos os anos. O moço que não dá pra cobrir a sujeira, doida, a gente limpa tudo de novo. Porque eu cobri minha casa. Mesmo se não dá de construir. Mas eu quero, pelo menos... E aí, as minhas três meninas dormem tudo no quarto. São três meninas. É, são três moças. Já tem uma... Aquela maior... Uma tem dezesseis. Outra tem dez. Uma tem onze. E o outro tem nove. Pois é. E... E eu gostei muito dessa ajuda que eu recebi hoje. Você gostou muito que eu... Gostei. Chegou na boa hora. Ainda vou dar o recado da nossa amiga. A nossa amiga... Verônica. A nossa amiga Verônica, da Espanha. Ela enviou uma cesta básica pra você no valor de cento e oitenta e oito reais. Aqui está. Que é uma grande ajuda. A Maria chegou na boa hora. Eu estou muito feliz que... Essa cesta é o meu menino. Uma felicidade enorme, né? Dona Sousa Betis. E é pra mim também... Você costuma... Dividir. Eu divido. Dou assim um açúcar, um cabelo de vidro também. Estou precisando. Porque é muito bom a gente ter e ajudar um homem que não tem. É muito bom. Pois é. É bom demais. Pois é. Mas eu gostei muito e agradeço ela. A nossa amiga Verônica, da Espanha. É, a nossa amiga Verônica. Pois é. Muito obrigado, nossa amiga Verônica, por você fazer essa... Ter me ajudado. Essa grande ajuda. A dona Graça, né? Uh-uh. A dona Graça que tem. Você tem quantos filhos, da dona Graça? Eu tenho cinco. Cinco. O menor tem quantos anos? Tenho oito. Oito anos o menor. Oito anos. E a gente aqui, e a gente até costuma dizer no nosso trabalho, tem muita gente passando muita necessidade. Tem. Muita gente passando necessidade mesmo. Aqui na nossa região. Até por conta que ficou... Depois dessa pandemia, da dona Graça, ficou tudo mais difícil. Tudo mais difícil, moço. E aí as pessoas que já estavam difíceis, ficou muito mais difícil, graças a Deus tem esse nosso amigo que nos assiste, que ele está sempre nos ajudando a fazer esse trabalho, viu? Fazer esse trabalho aqui e trazer nessa hora que você está falando, olha... Pois é, na boa, Maria, eu fico muito feliz. Uma hora, uma boa hora falada, né? Chegar a uma cesta básica. Uma cesta básica que Deus deu muitos anos de vida, a dona menina que me deu essa cesta. A dona Verônica. A dona Verônica. Que Deus proteja ela, muitos anos de vida a ela e ela sempre ajuda as pessoas que necessitam. Não é só eu, não. Outras pessoas também que necessitam, viu? Mas eu estou certe e feita, mas... E eu tenho uma fé que eu tenho em Deus Nossa Senhora que... Que esse ano eu não vou cobrir mais ela de pai, não. Você vai conseguir. No final do ano eu vou conseguir, acho que eu vou cobrir minha casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Você vai conseguir. Eu tenho muita fé naquele lá de cima. E ele não vai me deixar desamparada, não. É, exatamente. É isso que eu falo. Porque você queria cobrir sua casa de telha. É, de telha. Você não queria cobrir mais ela de palha. É. Mas só que pra mim... Eu já disse muita rei pra minha filha. Eu disse, minha filha... A minha casa, pros outros... Pode ser uma casinha comum. Mas pra Deus ela é um prédio. Pra Deus é um prédio. Pra Deus essa minha casa é um armário. É uma benção de Deus. É um prédio. E eu estou certe e feita. Só eu estar embaixo da minha casa. Com o meu filho. Estão com saúde. Eu posso dizer que eu estou com saúde, que eu estou viva. Eu estou doente. Estou. Mas Deus está dando a oportunidade de eu estar viva e lutar pelo dia a dia. Pra nós conseguir as coisas. Lutar pelo dia a dia. É. Exatamente. É isso mesmo. Pois é. A gente sempre ter fé em Deus, que dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Tudo certo, viu? É. Você vê. Hoje você nem esperar ganhar uma ajuda. Não esperar. Chegou. 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 E a ajuda de Deus. A obra de Deus. A obra de Deus. A obra de Deus, viu? Pois é. Porque as pessoas que nem eu... Eu já subi as suas... Algumas pessoas já me falaram de você. Pois é. E meus papéis estão ali. Eu mostro pra quem quiser ver. Do meu caos. Não estou mentindo. Que você... É, tá ali o cisto. Pra quem quiser ver. Um retrato. Aham. Tamanho. Sentindo tudo. Pois é. Mas do médico eu fui desenganado. Mas pra Deus não fui. Foi você ver? Foi. E pra aí o médico me desenganou quando tinha jeito. Podia trazer pra casa. Foi mesmo? Foi. Que já estava muito avançado. Estava muito grande. Chamou, voltou, moro, né? Aham. Aí eu fiquei assim, reparando. Eu digo, meu Deus. É, eu posso ter desenganado pelo médico. Mas pra Deus não fui, não. Dizem que eu ia precisar de duas bolsas de sangue. Ia ser incubada. E aí tudo isso eu imaginava. Eu digo, não, mas Deus vai deixar eu ir agora. Tente ficar pra cuidar de seus filhos. É, pra cuidar de meus filhos. Fui pra Teresina. Cheguei lá. Todo tipo de exame fizeram em mim. E levei minha acompanhante pra estar mais eu, que era vizinha bem aqui dessa casa. Maria Vindura, montei. Foi comigo. Estava lá de meu lado. Uma semana era ela. Outra semana era minha cunhada do Alam, uma mulher do João Neguinha. E venci. Estou aqui, o médico disse pra mim. Diz, Maria, você acredita em milagre nos outros dias da cirurgia? Digo, doutor, acredito. Porque em mim foi um milagre. Doutor, o senhor só foi um instrumento. Mas quem fez minha cirurgia foi Deus. Foi Deus. E hoje estou aqui. E eu agradeço ele todo dia e toda hora. Deus está vivo. E toda a barreira que vem é contra mim, eu calma e me levanto. Porque Deus é justo. Deus é justo, exatamente. Pois é, e hoje eu agradeço. Porque Deus me deu mais oportunidade de eu lutar mais para conseguir minhas coisas. E agora não. É de eu conseguir primeiro meus sonhos e de eu realizar. Porque você tem um sonho de cobrir sua casa de telha. Construir minha casa e eu comecei. Eu vou torcer muito que dê certo, viu? Se Deus quiser, me acessar. Você cobrir sua casa de telha, você... Sua saúde em primeiro lugar. É, minha saúde em primeiro lugar, como o médico pediu. É que sempre eu digo, saúde em primeiro lugar, viu? É, o médico pediu para mim fazer caminhada. Três vezes por semana. Duas a pé e duas de bicicleta. Bicicleta eu não vou, porque eu não dou uma bicicleta. Para não fazer mais caminhada, né? Você não tem uma bicicleta. Eu não. Eu vou só a pé. Mas pediu comer fria sal. Pouca gordura. Só salada, mas nem todo dia tem salada, viu? Arroz, eixo, tirar. Comer uma cunha de arroz, mas o resto é salada. Salada que também é muito difícil, né? É, muito difícil, porque não em todo dia tem o dinheiro para comprar. Tem o dinheiro, né? É. Aí, mas minha comida eu faço aí separar do menino. Quando eu faço fria sal, ele bota defeito, né? Não, não sou. Aí tem risco que eu faço separar, mas tem risco que eu como muito com ele. Eu diminuo o sal e vá. E estamos assim. E eu sou mulher certifeita, Davi. Graças a Deus. Eu não sou mulher dizendo, não, não sou certifeita. Eu não tenho isso, não tenho aquilo, não. Só você estar contando da história, já é uma vitória. É, e não tenho inveja de quem tem. Já é uma vitória, né? Pois é. Isso é muito bom. Pois é, sei, dona, a minha amiga, dona Verônica, da Espanha. Muito obrigado. Está entregue a cesta básica para a dona Grácia. Dona Grácia, que está muito feliz com essa cesta básica. Dá para perceber que ela, como é o primeiro vídeo que eu estou fazendo com você, eu vejo que você tinha mais agradecimento para fazer, mas você tem milhões de palavras. E agradeço, e se você quiser andar em minha casa, eu vou encerrar até ali fora, que é olhada, olhadinha. Na próxima oportunidade, no próximo vídeo, eu vou mostrar aqui a casa da dona Graça, que ela está querendo mostrar a casa dela. E a gente vai mostrar para os nossos amigos, né? No próximo vídeo, nós vamos mostrar a casa da dona Graça, que é a casinha aqui de... A linda é chão batido ainda, né? É, chão batido. Chão batido, coberto de palha, parede de taipa. É taipa, né? É taipa. Paredinho de taipa. Mas a gente vai mostrar detalhes para você, da sua casa, para os nossos amigos virem. Continue nos assistindo, compartilhando os vídeos com seus amigos aí, que isso, quanto mais gente entrar no canal, vamos ficar bem mais forte, dona Graça. É, é. Dando o seu joinha aí. Muito bem. Meu muito obrigado, meus amigos, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 dona Graça. Tchau. Tchau.